Justiça criptografada. Não esmague o Estado. O contorne. Autor, Wendy McElrovey. O anarco-individualista do século XIX, Benjamin Tucker, referiu-se ao anarquismo como sociedade por contrato. Os contratos podiam expressar qualquer troca, desde aluguéis até prostituição, de apólice de seguro a transações com drogas. Os contratos não seriam legais ou ilegais, apenas consensuais. Assim, como a criptografia ignora o sistema bancário central e descentraliza o controle econômico para o indivíduo, os contratos inteligentes têm o potencial de contornar grande parte do sistema legal e retornar à lei das pessoas, a lei de contratos. Mas, assim como a criptografia, os contratos não exigiriam uma terceira parte confiável. Na edição da semana passada de Satoshi Revolution, intitulada como Como o blockchain fornece justiça privada, examinou-se um argumento-chave, usado para contrapor a possibilidade de um direito libertário ou privado. Em resumo, para que a justiça funcione, o conteúdo e a administração da justiça precisam ser amplamente aceitos. E essa aceitação baseia-se no fato de o sistema ser considerado legítimo. Considera-se que a legitimidade repousa no consenso, no julgamento da maioria dos envolvidos, não na escolha individual. Isso significa que a administração da justiça deve ser centralizada e homogenizada por uma agência que goze do consenso, porque essa agência desfruta do cumprimento, se não do respeito da sociedade. A dinâmica anterior requer o Estado. Quando nem a obediência nem o respeito estão presentes, o sistema de justiça comanda a conformidade por meio da violência institucionalizada da aplicação da lei. Os paralelos da criptografia e da justiça O argumento pró-fiat e contra a criptografia é notavelmente similar. Para funcionar, afirma-se, uma moeda precisa ser amplamente aceita. E isso só acontece quando o público a considera legítima. Um consenso é necessário. A lógica? Uma moeda deve ser emitida por uma agência que desfrute de apoio público e possa comandar a conformidade na forma de aceitação. Se a moeda de consenso não é nada usada voluntariamente ou se sofre de competição, então seu uso pode ser compelido pela força institucionalizada, como as leis de curso legal. Novamente, isso requer o Estado. Essa linha de raciocínio é inválida para a moeda e é inválida para a justiça. A cripto provou que o consentimento individual associado a um instrumento de administração, o blockchain, pode criar uma moeda que os outros aceitam. A moeda precisa apenas do consentimento dos usuários, não de um consenso mais amplo, e a conformidade com a blockchain é uma questão automática. O argumento de consenso para a moeda e justiça é mais do que inválido. No entanto, é profundamente desonesto. Por um lado, é uma contradição em termos. Se a administração e a aceitação de um serviço depende da força, então o serviço não é amplamente visto como legítimo, é amplamente oposto. O argumento também contém vários truques de mão ou truques de conceito. Uma é como o consentimento e o consenso são apresentados. O consentimento é equacionado com legitimidade. Isso parece razoável porque, em um nível pessoal, é. O consentimento e a legitimidade são causa e efeito quando se discute a disposição de uma pessoa em se envolver em uma troca. Um casamento se torna legítimo dizendo eu faço, mas o argumento da legitimidade toma um rumo acentuado quando introduz consenso. Nesse ponto, a legitimidade não se baseia mais no consentimento individual, mas em um acordo coletivo em que o consentimento individual é democratizado. A maioria vence. O indivíduo perde. Como satirista político peidiota, O. Rowe que declarou, consenso bipartidário. Essas são as duas palavras mais assustadoras em Washington. O consenso bipartidário é como quando meu médico e meu advogado concordam com minha esposa que eu preciso de ajuda. O argumento do consenso baseia-se na geografia. Como as comunidades são geograficamente definidas, supõe-se que leis geograficamente homogêneas devem existir e geralmente são estabelecidas por alguma forma de regra de maioria. Eleições vinculantes resultam em políticos, ou seja, pessoas com poder de consenso, que aprovam leis que se aplicam a todos os indivíduos, por exemplo, se o indivíduo consentir ou não. O que acontece quando a geografia não define uma comunidade e suas instituições? A criptografia respondeu a essa pergunta em pelo menos uma área, moeda. O dinheiro não está mais restrito ao decreto emitido pelas jurisdições, que flui através dos pontos de estrangulamento físicos chamados bancos. A criptografia descentraliza a moeda e contorna a geografia do Estado. A chave para o direito privado e a justiça é a mesma que a chave para o dinheiro. Remover o terceiro confiável, descentralizando o controle para o indivíduo. Justiça privada A justiça ocorre quando todos recebem o que merece. O direito libertário ou privado consiste nas regras necessárias para alcançar este fim. O teórico mais persuasivo sobre direito privado pode muito bem ser o libertário Rand Barnett, que ensina teoria legal e contratos na Universidade de Georgetown, em seu livro The Structure of Liberty. Barnett afirma que a adjunção e a execução da lei devem ser administradas privadamente com ineficiências dirigidas pelo livre mercado. Um exemplo deste último em criptografia é o surgimento de trocas descentralizadas para lidar com problemas de conversão. Barnett argumenta que o direito privado é a solução para a influência corruptora que interesses e poderes investidos inevitavelmente exercerão sobre a justiça. Direito privado é incrivelmente simples em comparação com modelos modernos. Barnett escreve, A lei do libertário é a lei de contratos. E como o icônico Murat Rothbard escreveu, Não é da lei fazer alguém ser bom ou reverente ou moral ou limpo ou correto. A lei deve tornar as pessoas íntegras. Entre parênteses, nota, Como as leis contratuais podem lidar com fraudes e outros atos de agressão, serão tratados em parcelas subsequentes. Esta parcela trata da troca. Fecha parênteses. O direito privado exige duas coisas, Interação voluntária e um instrumento de execução. Novamente, a interação voluntária é o contrato, que não se restringe ao intercâmbio econômico. Não há nenhum aspecto do contato humano que o acordo implícito, verbal ou escrito, não possa governar. O obstáculo sobre o qual as teorias do direito privado tropeçam é o instrumento de fiscalização. Por um lado, convida a participação de um terceiro confiável. O terceiro, em direito privado, seria um mercado livre e, presumivelmente, seria restringido por dinâmicos como desejo de preservar uma boa reputação. Mas qualquer modelo de lei que dependa de um terceiro confiável é vulnerável à corrupção, incompetência e outros fatores de risco. Quanto mais dependente, mais vulnerável se torna. O gênio de Satoshi Nakamoto foi remover o problema de terceiros confiáveis das trocas econômicas. Mas o potencial do blockchain se estende muito mais. Tem profundas implicações para o direito dos contratos. Algumas das implicações do blockchain para o direito contratual. Uma transferência na blockchain é um contrato simplista entre pares que memoriza os termos para os envolvidos e é visto como válido pela comunidade do entorno por meio da transparência. É uma troca voluntária. O blockchain é também um instrumento de execução que incorpora os termos de execução como a irreversibilidade com os quais ambas as partes concordaram. Seu acordo é expresso pela disposição de usar o blockchain. Assim, o blockchain expressa ambos os requisitos da lei libertária, facilita a interação voluntária e atua como um instrumento de execução. Quando a lei é reduzida a contratos e sua execução, então o código é a lei, literalmente. Isso parece simplista porque expressa a simplicidade do direito privado, mas as trocas peer-to-peer e on-off oferecidas pelo blockchain têm valor limitado para as sociedades que exigem complexidades, como contratos em andamento para aluguel. É aí que os contratos inteligentes, discutidos na edição anterior, entram em cena. Os contratos de autoexecução permitem que os indivíduos escapem das limitações do blockchain, definindo seus próprios termos adicionais para uma troca e sua aplicação, incluindo provisões para a inadimplência. Os contratos inteligentes estão em um estágio primitivo de desenvolvimento no momento, mas seu significado social e político, é claro, eles descentralizariam a lei até o nível individual, personalizando os termos do acordo e eliminando a necessidade de um instrumento de execução de terceiros. Este paradigma do direito é livre de geografia, o que torna livre da necessidade percebida de consenso. A blockchain apaga as fronteiras, pois carrega os contratos que está consentido em todas as jurisdições do mundo. As implicações disso são imensas. Se toda troca define a execução, sua própria versão da lei, e se a justiça consiste em cada pessoa receber o que ele merece, então as pessoas podem codificar sua própria versão do que é justo, e muitas visões de justiça podem existir e se executar em paralelo. E paz. Uma pessoa pode conduzir a vida diária por meio de contratos que expressam a lei ocidental comum. Seu vizinho judeu ortodoxo pode preferir contratos que incorporem a lei razídica. Outro vizinho pode ser um comunista. Se a justiça é descentralizada para o indivíduo, a diversidade desenfreada não é apenas possível, mas também inevitável. Em outras palavras, um mercado livre na justiça. O código não é apenas a lei, é também justiça. A necessidade de aplicação da lei, advogados e árbitros, não será eliminada, mas seria tão reduzida a ponto de se tornar invisível para a maioria das pessoas. A necessidade não seria eliminada porque ainda é necessário abordar não apenas a operação da vida cotidiana, mas também o colapso da vida cotidiana, atos de fraude e outras violências. Continua. As reimpressões deste artigo devem ser acreditadas ao bitcoin.com e incluir um link para os links originais, para todos os capítulos anteriores. Então, já que eu tenho que deixar o link, vou deixar o link lá na descrição. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixar aquele like e, se possível, faça uma doação para o canal. Isso é muito importante para eu continuar produzindo aqui a todo vapor. Abraço. Tchau.